Artrite cervical. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica crônica que a sumete cerca de 1% da população, especialmente mulheres dos 30 aos 50 anos, produzindo sinovite e inflamação articular crônica. Cerca de 85% dos pacientes com artrite reumatoide moderada, ou grave, apresentam envolvimento da coluna espinhal. Em 20 a 30% dos pacientes com artrite reumatoide, ocorre envolvimento radiográfico da coluna cervical, e 7 a 30% dos pacientes com artrite desenvolvem sintomas neurológicos. Grande parte dos pacientes com dor no pescoço ou sinais de instabilidade radiográfica desenvolvem quadro neurológico. As anormalidades esqueléticas da artrite reumatoide ocorrem devido à sinovial crônica com destruição dos ligamentos da junção crânio-cervical e remodelamento ósseo. Os sintomas mais comuns são dor cervical posterior e nucalgia, sintomas mielopáticos, tetraparesia com dificuldade de marcha, parestesias e espasticidade. Sintomas de insuficiência vértebro-basilar e compressão de tronco podem estar presentes com vertigem, perda do equilíbrio e alteração de pares cranianos baixos. Desfagia Classificação de Hanava para paciente com mielopatia reumatoide visa caracterizar o quadro neurológico e prever potencial de melhora. Classe I Ausência de déficit neurológico Classe II Fraqueza subjetiva, desestesias e hiperreflexia Classe III Fraqueza objetiva, porém paciente ambulatorial Classe IV Fraqueza objetiva e paciente acamado Exames complementares Todos os pacientes com artrite reumatoide devem ser submetidos a estudo de imagem da coluna cervical, mesmo que assintomáticos, pelo risco de piora neurológica súbita e graves déficits permanentes. Os principais exames complementares são radiografias, tomografia e ressonância da coluna. Inicialmente deve-se solicitar radiografias em AP, perfil, flexão e extensão. Complementação com tomografia é mandatória para melhor avaliação de alterações ósseas e RNM, deve ser solicitada para estudos das estruturas descoligamentares e avaliar sinais de compressão neural. As principais formas de acometimento da coluna cervical na artrite reumatoide são Subluxação atlantoaxial, anterior ou instabilidade atlantoaxial. Forma mais comum Representa 50% dos casos Está relacionado com processo inflamatório, envolvendo a sinove atlantoaxial, com destruição ligamentar e perda da inserção do ligamento transverso no atlas. Fato que leva, na maioria das vezes, à subluxação anterior de C1 sobre C2. Os principais sintomas são dor local e referida na região cervical baixa e suboccipital, hiperreflexia, paresias e distúrbios sensitivos. Os objetivos do tratamento cirúrgico são 1. Evitar desenvolvimento de déficit neurológico grave. 2. Prevenir morte súbita por compressão neural não reconhecida. Representa 10% das causas de morte nos pacientes com AR. 3. Tentar evitar cirurgia quando o paciente pode ser seguido com segurança. Metade dos pacientes com artrite reumatoide e alterações radiológicas da coluna cervical não desenvolvem sintomas neurológicos. Pacientes com quadro clínico de melopatia cervical compressiva e diâmetro do canal menor que 13 metros devem se submetidos à descompressão posterior e estabilização com parafusos de massa lateral. Estudos recentes mostram que diâmetro sagital do canal subaxial correlaciona-se com risco de lesão neurológica. Portanto, paciente com medida do diâmetro do canal menor que 13 milímetros apresentam risco de dano neurológico e devem ser encaminhados para cirurgia. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.